Você não vale nada, mas eu gosto de você O sangue é de barata e a boca é de vampiro Um dia eu lhe digo, te deixo meu coração Aí já não me quero, amor, meu amigo Eu não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe Eu quero que ela se sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, Silvinha, não vai atrás de mim Quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Vou fazer chorar, humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria ela saber porquê Tudo que eu queria ela saber porquê Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você E tudo que eu queria ela saber porquê Tudo que eu queria ela saber porquê Ai, dorminha